Sejam bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo, ao meu lado também aqui o mestre Pai Nenê. Desculpe a cara de cansada porque é de madrugada. Nós estamos voltando para pegar aquela câmara de visão noturna. Se você não se lembra dessa história, nós vamos passar um trechinho do vídeo em que nós fomos pelo dia e colocamos a câmara para capturar possivelmente a criatura berrador à noite. Confira. Aqui, o Gérion, vamos montar aqui. Eu acho que não vou precisar dessa madeira não, Pai Nenê. Vai para lá para você me mostrar. Você não vai botar aqui em cima da tábua não? Vai embaixo, né? Vai para lá para você me mostrar. Aqui, ó. É, tá bem. Vou abrir. Ele vai ter que ficar aberto. Sim. Cadê o Pai Nenê? A bateria extra, gente? Está me filmando aí, cara? Tá, tá, tá. Me dê a bateria. Vou colocar aqui. Bom, deixa eu repetir mais uma vez. A ideia do vídeo é colocar essa câmara de visão noturna para captar a passagem de algum animal. Pode ser o berrador ou qualquer outra criatura. Se algum animal estranho passar por aqui, nós vamos registrar, temos a hora e nós já sabemos todo esse local onde a criatura passa, né, Pai Nenê? E a gente vai colocar essa bateria extra. Porque aqui, nesse território aqui, é onde ele tem acesso de passar com frequência que o pessoal vê. Então a gente vai botar nessa localidade que é para ver se a gente captura alguma coisa. Porque a área é enorme, ninguém sabe quantos quilômetros dá de terra, né? Exatamente. E aí fica difícil. E outra, aí o bicho é ligeiro. Se o bicho anda um quilômetro por minuto, como é que a gente captura esse bicho assim fácil? Exatamente. Entendeu? Vou colocar aqui, Pai Nenê. Conseguiu? Coloca aí, Timmy. Olha aí embaixo aí, a entrada aqui. Sim, 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 já estou colocando. Estou armado aqui. Vou colocar aqui. A câmera já está ligada. Eu vou colocar esse power bank, que é uma bateria extra. Aproximadamente pode filmar até 12, até 14 horas ou mais com essa câmera. Vamos botar aqui atrás. Vamos deixar tirar a tampa. A câmera já está ligada. Eu estou vendo aqui a imagem. Liga aí. Aqui, Pai Nenê. Liga aí, Timmy. Está ligada a câmera. Mostra aqui a câmera ligada. Está vendo? Dá para ver? Está ligada. Vamos fazer a filmagem com ela. Deixa eu botar aqui o plug. Pronto. Deixa eu botar o plug. Coloquei o plug. Coloquei o plug agora. Vou ativar a visão noturna dela. Ative aí. Ativada aqui a visão noturna. Vamos tentar colocar essa câmera. Não vamos precisar do áudio, né? Está o cabo aí pendurado. Não, não. Não, áudio não. Só quero a imagem. Dá para amarrar ela aí, Timmy. Não precisa lá. Deixa eu ajudar você aí. Vou dar um... Não, não, não. Não precisa não. Fica bem. Já está aí. Deixa eu ver aqui a imagem. Está bem enganchada ali. Aí eu estou aqui na frente dela, Timmy. Vou pegar as duas, ó. Pronto. Aí a câmera está filmando eu aqui, ó. E lá. Está vendo eu aí, Timmy? Sim, sim. Perfeito. Está perfeito. Gente. Está arrumada. Caso passe alguma criatura aqui, nós vamos captar essa imagem. Nós perdemos aqui a referência do áudio do microfone, mas estamos com o áudio da câmera. Dá para gravar. Eu queria só mostrar a você aqui o corredor, antes da gente encerrar. Amanhã a gente vai voltar aqui, amanhã a gente vai voltar aqui para mostrar, para pegar a câmera, que ela já está filmando ali e para poder mostrar o que gravou, se pegou ou não alguma criatura, né, Paninê? É, a gente não vai dizer que vai pegar, né, mas também o que passar por aqui, a gente sabe o que é. Eu queria que você aguardasse, portanto, com muito carinho, este vídeo, assistisse, compartilhasse e acompanhasse a série de vídeos que nós iremos publicar no dia a dia, narrando essa a nossa trajetória em busca do berrador. Portanto, este vídeo que você assistiu foi justamente no dia, uma tarde, em que nós colocamos essa câmara de infravermelho, ou uma câmara de visão autônoma. Nós estamos voltando. Nós vamos tentar capturar alguma imagem, algum movimento de animal, qualquer coisa que se movimente, nós vamos colocar uma bateria extra, nós vamos, aliás, colocamos uma bateria extra, nós colocamos também a câmara num ponto estratégico. O Paninê, ele se viu no vídeo, ele passou uma água, tá com sono, Paninê? É, 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 uma água, justamente uma água preparada, não foi isso, Paninê? Com certeza. Tá com sono, Paninê. Olá, a galerinha do canal, o mestre Paninê, também do canal Mistério do Mundo, tô cansado, viu, já é quase o dia amanhecendo, já passaram as horas mortas e agora a gente tá indo lá atrás da câmara, ver o que foi que ela capturou. Deus ajude que ela esteja capturada alguma coisa, né, porque a gente precisa... Seria uma visão fantástica, né, Paninê? Claro, claro, gente, claro. Vamos ver, gente, vamos rodar aqui alguns minutos e já já a gente chega àquela mata fechada, a mata onde a criatura sempre é avistada por pessoas. A história você já conhece, portanto, daqui a pouquinho, aguardem, nós já estaremos de volta no local onde nós deixamos a câmara de visão noturna. Voltamos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o tempo estará arraiando. Daqui a pouquinho os primeiros clarões, né, Paninê? Já estamos aqui, voltamos, 4, saímos de lá, era 3 e pouco, agora são 4 e 20, daqui a pouco o sol vai nascer, mas nós vamos pegar a nossa câmara. Certamente a este horário a bateria já deve ter acabado e nós vamos, portanto, no encontro e queremos registrar isso pra você. Já passa até 4 horas da manhã, Paninê, portanto, 4 da manhã já passou o perigo. Já, as horas mortas são das meia-noite até as 3 e meia, né? Até as 3 horas. Já é 4 horas e a gente já... 4 e 20? 4 e 20. A gente já deve estar indo lá ver se viu alguma coisa, se essa câmara pegou, viu? E então é o que eu digo a vocês. A gente não pode chegar nas horas mortas, mas depois das horas mortas nós podemos ir lá dar uma averiguada. Dizem, eu já vi rumores fazendo a pesquisa na região, vamos sentar, vamos falando aqui e tentar encontrar o mais rápido possível essa câmara. que essa criatura, ela tem algo de misteriosa, algo de outro mundo. E é justamente isso que nós estamos querendo esclarecer pra você. Além daquelas matas, além dali, está a nossa câmara. Vamos lá então. Vamos seguindo aqui, Jair. Cuidado, hein? De noite, de noite todo gato é pardo. É verdade. O dia está quase amanhecendo já. Vamos lá, estamos cansados. O sono. Já é filmar as matas, viu? Siga. Agora, para encontrar essa câmara nesse escuro é complicado, né? A interna já está bem, né? A luz ainda está boa ainda. Você lembra o lugar, Jair? Ainda é cruzilhada. Ainda é cruzilhada, né? Então, lá na frente. Vamos lá. Está longe ainda? Já caminhamos pra caramba, hein, gente? Mata densa. Olha pra cá, gente. Olha ali já, olha. Que mata densa, gente. Que mata densa, gente. Estamos quase chegando lá. Queremos lembrar você que nós não sabemos, paninha. Chega perto aqui. Nós não sabemos o que gravou ou se gravou alguma coisa também. Bom, as imagens nós vamos tentar depois analisá-las pra mostrar pra você o que realmente aconteceu aqui. Nós estamos próximos já da região e provavelmente com aquela água, com todo aquele produto que foi colocado, paninha, provavelmente a gente tem alguma imagem. Se ele estiver passando por essas bandas, dessa localidade, pode ter certeza, viu? Porque ali é chamativo e aquele produto, aquela água misteriosa, né? Que é uma água cheia de seus mistérios. E favor a gente e também favor do bicho, porque quando ele senta aquele cheiro, ele corre atrás. Ali é muito bom, porque se ele estiver por perto, realmente ele vem bater em cima. E aí agora essa câmara deve ter pegado alguma coisa. Vamos lá? Dizem que o ataque dessa criatura é fatal. Todas as pessoas que enfrentaram o berrador acabaram morrendo. Por isso que a gente tem uma grande preocupação em se proteger, em tentar, no máximo, não se encontrar de corpo aberto. Porque se de repente isso acontece, Paninê, fatalmente... Olha, até hoje eu nunca vi dizer quem encarasse esse bicho pra não ser uma fatalidade. Você vê que quando a gente teve aquele confronto com ele, se a gente não tivesse se protegido, eu não tivesse levado aquele pó de prato, eu tenho certeza que eu, eu, qualquer um da gente tinha sido o alvo. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Porque você vê que ele pega um bezerro, um boi, né? Ele pega um bezerro, um boi e ele não pega a gente? As pessoas ficam dizendo, leve em faca, leve em revólver, leve em doze, gente... Mas não é assim que a coisa funciona, né, Paninê? Como é que a gente vai andar com faca, com doze, com revólver, entendeu? Aquilo, outro... E aí a gente tem proibido, pô, ninguém pode andar armado. A gente sai daqui certa hora da noite, enquanto a polícia por aí, como eu encontrei nessa semana duas vezes, investigou a gente todo, se a gente tivesse armado, e aí? Estava a gente na delegacia respondendo o processo de porta de arma que a gente não tem, e aí era pior a situação. Então tem que olhar todos esses aspectos. E então quem segura a gente, eu tive, quem segura a gente é Deus e os orixás. Então vamos firmes, já estamos quase que chegando. Onde é, Jérgio? Eu não estou enxergando. Onde é? Está um pouco longe ainda, né? Para você ter uma ideia, o local que foi colocado esse equipamento... Pronto, pode ir lá, a cruzinha. Chegamos? Então, pai, fica aí, Jérgio, vou passar. Pai Neném, por favor, aqui em Cruzilhada. Mostra aqui, ó, chegamos no ponto, chegamos no ponto onde a gente esteve naquele dia, pai Neném. Aqui, ó. Aqui, Jérgio. Não é aqui mesmo? Ó, a câmera colocamos lá na frente. Isso. Vamos lá? Jérgio, me siga aqui, tá? Me siga aqui. Cuidado que tem muito topo, é escuro. E a gente está... Ó, alguma coisa passou aqui, tá vendo? Ó, ó, oi. Cupim? Jérgio está apontando ali para o cupim. Essa região, ela é cheia de cupim. Cupizeiro chamado, né, pai Neném? É, o cupizeiro. Isso aí é um mistério, viu? Dizem que usam muito isso para fazer o mal através de magia negra. Gente, aqui tem muitas pegadas, tá? Pegadas mesmo. Aliás, aqui já passamos, ó. Passei aqui. Mostra aqui, Jérgio. Passei pela câmera. Passei direto aqui. Aqui. Ó, caiu. Venha ver aqui, Jérgio. Aqui, ó. Não estava assim, não. O pai Neném vai passar aqui. Cuidado, Jérgio. Cuidado. Olha, o local é ruim o acesso. Está vendo, gente? Powerbank. Não tem mais. Deixa eu ver se tem. Quebrou. Caiu a espuminha, ó. Não tem mais. Quebrou, será? Acabou. A bateria acabou também. O Powerbank ali já não tem mais energia. Certamente, Paniné. O cabo está solto. Alguma coisa. Não, interessante que caiu a espuma. A espuma caiu, não sei. Bom, está aqui. Vou deixar, Paniné. Por favor, coloca essa câmera aí. Lá eu vou tentar colocar carga na bateria, que é para a gente analisar as imagens. A minha surpresa é que realmente alguma coisa passou por aqui. É, passou. É que a câmera, inclusive, estava no chão. Possivelmente, tomara que não tenha quebrado, porque senão vai ter um prejuízo imenso. Paniné deixou, inclusive, uma madeira ali. E nós estamos aqui no brilho, no meio. A madeira não estava ali, não. A madeira estava mais aqui, ó. A madeira. Aquela madeira eu botei mais aqui, ó. Então, é sinal que alguma coisa passou por aqui. Nós vamos, então, voltar aqui, por favor. Vamos lá, o ponto do início. Já está amanhecendo o dia. E nós vamos analisar as imagens ainda neste vídeo. Vou analisar aí, que depois eu posto esse vídeo. Se tiver alguma criatura na filmagem, a gente vai mostrar. Voltamos para casa ansiosos para ver as imagens que a câmera teria capturado com tudo o que fizemos no dia anterior. Possivelmente, poderíamos ser surpreendidos com uma imagem da criatura vagando por aquelas bandas. Pois todos sabem que, frequentemente, transeúntes que passam por aquele lugar são surpreendidos por aparições daquele ser. E, muitas das vezes, urros aterrorizantes são ouvidos a montos quilômetros. Ao analisar as imagens, veja o que capturamos. Vamos lá, Panini. Por aqui, por aqui, para passar a frente. Já estamos. Não, não, não. a gente tem muito toco aqui é um lugar muito perigoso à noite não só pelas lendas pelas histórias mas o aspecto físico desse lugar gente é muito complicado geograficamente isso aqui tem muito incerto muita árvore muito animal e além de tudo isso a história é difícil a gente se mover com cuidado e falar vamos lá vamos vamos ao local de origem onde nós nós chegamos pra gente poder ir embora vamos lá isso aqui é muito perigoso principalmente essa altura da noite vamos lá vamos sair daqui tem alguma coisa coisa que nós há daqui vamos embora vambora 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 Vamos lá, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, cuidado se você vai cair, cuidado, vamos embora, vamos embora, isso aqui está perigoso, vamos cair fora, vamos, vamos, olha lá, está balançando alguma coisa lá na frente, está vendo, olha lá, dá para ver, já, tem alguma coisa caminhando, não é, Pernê? Está caminhando, vamos, vamos sair daqui, vamos lá, vamos embora, vamos embora, e está vindo para o lado da nossa direção aqui, vamos para lá. Parece que está vindo na nossa direção, vamos embora, vamos embora, vamos sair daqui, vamos, vamos sair daqui, vamos embora, vamos embora, vamos sair daqui, vamos, vamos me acompanhar, vai fora, vamos embora. Vamos lá, vamos lá.